A gente volta a essa edição agora falando de Covid-19, a imunidade de rebanho está sendo muito questionada e é fortemente defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Sobre o assunto a gente recebe agora aqui, conversa com o chefe infectologista da Unesp, doutor Alexandre Naime. Bom dia doutor, obrigada pelo seu tempo aqui conosco, seja bem-vindo. Bom dia Adriana, bom dia a todos aí da Jovem Pan. Bom dia doutor, vamos começar então entendendo o que significa exatamente como descrever a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva. Para isso a maior parte ou grande parte da população tem que já ter sido contaminada? Se nós fôssemos pensar na imunidade de rebanho num conceito científico geral, não aplicado especificamente para Covid, significa o conjunto de pessoas que estão protegidas porque tiveram contato com o patógeno, com o vírus, ou porque estão protegidas porque receberam a vacina. Por exemplo, o sarampo é um ótimo exemplo. Eu vacino 90% das crianças, elas desenvolvem anticorpos, e mesmo que alguma criança infectada entre, o vírus não consegue circular porque a grande maioria está imunizada. Esse é o modelo do sarampo e de algumas doenças. Agora, a imunidade de rebanho da Covid, nós não temos informação porque nós não sabemos algumas variáveis que são importantíssimas. Por exemplo, qual é o percentual das pessoas que precisa estar infectado, que precisa estar protegido para o vírus não circular mais? Será que a proteção contra a Covid depende só de anticorpo, ou depende também de outros tipos de resposta imunológica, como a resposta imunológica celular? Essas respostas a gente não tem porque a Covid é uma doença nova. Nós temos aí oito meses de ciência. Então, falar em imunidade de rebanho de Covid é falar de algo completamente desconhecido. Existem números que mostram que talvez 20% da população exposta já diminua bastante a força de circulação do vírus. Mas a gente está muito longe de alcançar esses 20%. Dados da OMS colocam que nós já temos 800 mil pessoas mortas no mundo todo, estamos chegando perto de 1 milhão de óbitos no mundo, e 90% da população continua suscetível. Então, qual vai ser o número de óbitos que vai ser aceitável para essa tal imunidade de rebanho, que eu chamo pessoalmente de mortalidade de rebanho? Quer dizer, então, que atingir a imunidade de rebanho, imunidade coletiva, está muito ligada a óbitos também, doutor? Por quê, hein? Porque você não tem uma proteção que não seja a própria exposição ao vírus. Nós não temos uma vacina. A hora que a vacina chegar, se ela chegar, quando ela chegar, e dependendo da eficácia, eu vou conseguir proteger muito mais pessoas e o vírus não vai conseguir circular. Atualmente, a única forma que a gente consegue evitar que o vírus circule é expondo as pessoas. Mas a gente tem que lembrar que expondo as pessoas, nós corremos o risco de mortalidade de 2% a 3%. Só para você ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo, nós temos 711 mil casos notificados. Para se atingir aqueles 20% de tal que talvez seja imunidade de rebanho para a Covid, seriam necessários aí 8,8 milhões de pessoas infectadas. E o número de óbitos ia ser absurdo. Qual preço se paga por essa tal imunidade de rebanho? Um número exagerado de óbitos, já que a gente não tem ainda a vacina. Sim. E, doutor, o Brasil ainda testa pouco a população, na opinião do senhor? Essa testagem é importante para esse controle da imunização? O Brasil testa pouco e talvez mais importante do que testar pouco, ele testa errado. Porque não testa com a principal ferramenta, com o principal exame, que é o RT-PCR, que é o exame de suave, aquele do cotonete que pega a secreção atrás do nariz e atrás da garganta. O exame que é mais feito, que muitas cidades têm, é o teste sorológico, que é aquele teste com sangue, que tem problemas em relação à sensibilidade, porque ele só detecta a doença a partir do décimo, do décimo quarto dia, e aí a pessoa já transmitiu a doença para outras pessoas. E, segundo, ele pode dar muito falso positivo, porque ele cruza com outras infecções, inclusive contra resfriados comuns. Então, o Brasil deveria ter testagem em massa, sim, mas testagem em massa com o RT-PCR. Um exemplo que a gente tem positivo é aqui da cidade de Botucatu, onde nós temos aqui a Unesp, que desde março a gente faz a triagem de todos os pacientes sintomáticos, já nos primeiros dias, segundo, terceiro, quarto dia, com o RT-PCR. Porque aí você consegue identificar o caso e isolar ele de forma assertiva, inclusive impedindo que ele saia de casa para contaminar outras pessoas. Claro. Agora, doutor, o país estaria entrando numa desaceleração na taxa de transmissão. Para alguns inspectologistas, isso significa que poderíamos, sim, estar atingindo a tal imunidade coletiva. Para o senhor, então, parece que não. O senhor trouxe agora há pouco uma relação aí, uma comparação de dados numéricos, que nos deixa bem longe disso, não? Nós estamos atingindo um número que é realmente bastante grande de pessoas que foram infectadas. E se pagamos um preço muito grande, nós poderíamos ter reduzido o número de óbitos. O que eu digo é que muitas pessoas ainda estão protegidas. Estão protegidas porque não saíram de casa. Aquelas que podem não sair de casa. Literalmente, pessoas que têm mais poder aquisitivo e que estão em bolhas. Tem pessoas que estão isoladas há 120, 140, 160 dias. Mas uma hora elas vão sair de casa. Enquanto eu não tiver a vacina, essas pessoas vão continuar a ser propensas, vão continuar vulneráveis. Ou seja, eu posso ter segundas, terceiras, quartas ondas de agudização. O que nos parece é que nós atingimos... nunca houve pico. Nós atingimos um platô, ficamos muito tempo num platô aí em torno de mil óbitos, agora realmente está caindo. O R, que é o número de taxa de transmissão, está caindo. Mas a hora que eu flexibilizo muito, e pior do que flexibilização, a hora que as pessoas entendem errado o que é a flexibilização, perdem aquelas regras de ouro, né, que é o uso da máscara, distanciamento social, higiene das mãos, aquelas pessoas que estavam protegidas vão se infectar. E eu posso ter um aumento com segundas, terceiras ondas, como aliás, aconteceu em muitos países da Europa, como aconteceu inclusive na Nova Zelândia, que se diz livre da transmissão da Covid-19. E de repente algumas cidades tiveram que fechar justamente por causa desse fenômeno de segundas, terceiras e quartas ondas de infecção de pessoas que antes estavam protegidas. Bem, doutor Alexandre, isso que o senhor respondeu agora tem bastante a ver com o que eu gostaria de comentar. Porque a gente... o senhor falou sobre flexibilização e sobre algumas pessoas entenderem errado esse período, praticamente como se fosse o fim da pandemia, algumas pessoas entendem, né. Mas o que explicaria a taxa de contágio mais baixa no país, justamente agora que as cidades começam as flexibilizações? Há uma interpretação errada isso? Não, não é uma interpretação errada. É que a Covid-19 chegou com mais força nas cidades com maior densidade demográfica. Chegou bastante forte no Rio de Janeiro, houve aquela tragédia em Manaus. E agora a doença já há algum tempo está se interiorizando. Então, quando você olha os dados globais, realmente a taxa de transmissão em São Paulo, no Rio de Janeiro e principalmente Manaus, caiu bastante. Mas está em alta em outros locais onde ela ainda está chegando com força, como, por exemplo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, estados do Centro-Oeste. Então, analisar a pandemia de forma nacional não é assertivo em termos de tomada de conduta. A tomada de conduta tem que ser regionalizada porque nós vivemos momentos diferentes. Com certeza é possível uma flexibilização muito mais acessível em cidades como São Paulo, Manaus ou Rio de Janeiro, do que em capitais como Rio Grande do Sul, como Campo Grande ou Cuiabá. Cada cidade, cada região tem que entender qual momento da pandemia está. Só que o peso das grandes cidades, das grandes metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro, acaba levando para um decaimento no número total desse tal de R, que é o número de pessoas que se infectam por cada pessoa infectada. Perfeito. Agora, doutor, toda pessoa que se contaminar e se recuperar, felizmente, automaticamente fica imunizada? Eu gostaria de ter essa pergunta, Adriana, porque aí eu acho que eu ganharia o prêmio Nobel. Essa resposta, né? Não sabemos, infelizmente não sabemos. Vocês viram que primeiro Hong Kong, seguido de Bélgica e Holanda, reportaram os primeiros casos comprovadamente de reinfecção. O que significa isso? Um cidadão lá de Hong Kong, eu vou contar esse caso que é o mais detalhado, ele teve um primeiro vírus com doença, chegou a ficar internado em março e agora ele teve um novo episódio, bem mais leve, só uma síndrome gripal, e o vírus inicial é completamente diferente do ponto de vista filogenético, ou seja, tem algumas alterações estruturais, algumas alterações no RNA, que é material genético, então ele se contaminou duas vezes, portanto a infecção inicial dele não deu a proteção para que ele conseguisse se livrar dessa segunda infecção. Mas há várias dúvidas, é o primeiro, o segundo e o terceiro caso reportado apenas. Será que isso acontece com todo mundo? Será que é só com quem tem algum tipo de deficiência imunológica? Tudo isso está em dúvida na literatura, porque nós temos que entender que a medicina, ela trabalha com estudos que têm que seguir um rigor metodológico, não tem uma resposta imediata para tudo. Então, nós não sabemos se uma pessoa que tem a COVID vai ficar imunizada por seis meses, um ano ou para sempre, ou se algumas pessoas podem perder essa imunidade com o tempo. Por exemplo, isso tem impacto na vacina. A vacina pode ser que seja necessária uma dose só, ou que seja necessário um reforço, ou a cada ano, a gente não sabe. Estamos engatinhando, estamos conhecendo a resposta imunológica ao SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19. É exatamente o que o senhor falou, o vírus ainda é muito desconhecido, ainda sabemos pouco sobre ele. A cada dia a gente descobre a medicina, melhor dizendo, descobre mais detalhes, novidades a respeito da doença. Se eu não me engano, doutora, a gente comentou aqui no Jornal da Manhã, segunda edição também, não teve o caso de uma enfermeira no Brasil, em São Paulo, no estado, em Ribeirão Preto, que também disse que foi infectada por uma segunda vez. Já essa moça, essa enfermeira, que inclusive ia passar a participar de um grupo de estudos sobre a possibilidade de reinfecção da COVID-19, diz que a segunda vez que ela se contaminou foi muito mais grave, ela ficou com sintomas muito mais sérios. Isso quer dizer, doutora, eu peço que o senhor traga pra gente essa recomendação, pra quem nos acompanha, mesmo quem já se infectou deve seguir utilizando máscara, álcool em gel, mantendo o distanciamento social, fazendo quarentena quando possível, e as pessoas diante da flexibilização nas cidades e também diante dessa possibilidade da queda já da taxa de contágio no nosso país, que não é definitiva também, os cuidados todos devem continuar, doutor? O caso de Ribeirão Preto, ele não teve aquele refinamento metodológico que eu falei da análise filogenética. A enfermeira, ela teve um primeiro episódio com PCR positivo, fez anticorpos e depois ela teve um segundo PCR positivo. Isso pode significar que seja o mesmo vírus. Não se analisou, mas provavelmente se pretende analisar se os dois vírus eram diferentes. Existe um esforço conjunto de várias universidades, inclusive a Unesp aqui de Votocatu está nessa iniciativa também, de tentar entender se esses vírus eram diferentes ou não, coisa que Hong Kong, Bélgica e Holanda conseguiram mostrar. Portanto, diante do desconhecido, a melhor ferramenta de prevenção é a seguir aquelas regras de ouro. São três. Primeiro, uso de máscara de forma constante. Ao sair de casa, ao ter contato com pessoas que não são do meu círculo domiciliar ou familiar, sempre usar máscara. Segunda regra, mesmo com o uso de máscara, permanecer no distanciamento social de um metro e meio, dois metros das outras pessoas, evitando tocar, abraçar, beijar. Existem outras formas de demonstrar afetividade, de demonstrar carinho. Terceiro, higienizar sempre as mãos com água e sabão, preferencialmente, se não tiver álcool gel, evitando de qualquer forma colocar a mão nos olhos, no nariz e na boca. Se eu seguir essas regras, eu estou me adaptando. Charles Darwin já dizia, sobrevive quem se adapta. Nós vamos viver com esse vírus por mais um ano, dois anos, tomara que não seja tanto, mas vamos viver por um bom tempo com ele. Então, temos que nos adaptar para reduzir a chance de nos infectarmos e de nos infectar outras pessoas e, com isso, reduzir o número de óbitos. Certíssimo. Agora, doutor, a gente está no inverno, vivendo aquela época que a gente já estava um pouco receoso com relação ao coronavírus também, que é a época em que aparecem mais problemas respiratórios, gripes em geral. E teve toda a discussão do Ministério da Saúde no nosso país. O ministro Mandetta dizia para aguardar para procurar o médico, até porque, na época em que ele estava no comando do Ministério, não sabia direito se os hospitais iam superlotar muito. Já agora, o novo comando do Ministério da Saúde afirma para a população procurar, sim, um hospital logo aos primeiros sintomas. Também, por sua vez, as pessoas, muitas delas, têm medo de procurar casas de saúde, hospitais e acabarem se infectando pelo coronavírus nesses locais, sendo que estavam, afinal de contas, apenas com uma gripe. Tem quem diga também que é para procurar o médico apenas com sintomas de falta de ar. O que o senhor diz? Na verdade, a recomendação mudou. Em abril, em março e abril, nós não tínhamos uma estrutura montada para a Covid. Nós estávamos nos preparando para isso. Não tínhamos estrutura montada em termos de salas de atendimento, em termos de profissional treinado. Nós tínhamos uma dúvida enorme em relação à quantidade de equipamentos de proteção individual, máscara para profissionais de saúde. Acho que você lembra disso, né, Adriana? E não tínhamos capacidade instalada para testagem. Nós não tínhamos teste nenhum para a Covid. Lembra da superlotação que ficou Adolfo Lutz com aqueles testes de RT-PCR todos estocados lá? Agora mudou. Os hospitais se prepararam para isso. E por isso o isolamento social foi tão importante. Para dar tempo do sistema de saúde se preparar para receber esses pacientes. E agora a regra é outra. As pessoas que têm síndrome gripal, que têm, por exemplo, tosse, dor de cabeça, nariz escorrendo, febre, e devem sim procurar o atendimento. Cada cidade montou um esquema para receber essas pessoas. Para quê? Para ser testadas. Porque se eu faço o teste, principalmente se eu faço o tal do RT-PCR, e descubro que a pessoa é realmente Covid positivo, eu consigo, primeiro, isolar ela de forma mais efetiva, evitando que ela vá transmitir para outras pessoas. E, segundo, deixar bem claro o que você falou, Adriana, dos sinais de alerta. Caso ela comece a ter dispneia, caso ela comece a ter falta de ar, inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia fez uma campanha fantástica de distribuição daqueles saturômetros, dos oxímetros, para justamente conseguir quantificar a quantidade de oxigênio no sangue e alertar os casos que podem ir com mais gravidade. Então, agora, não que o Mandetta estivesse errado. Naquela época a recomendação era essa mesmo, porque não tínhamos essa estrutura que nós temos agora. Mas a recomendação que se faz necessária agora é testar as pessoas sintomáticas para podermos isolá-las com mais efetividade e também deixar bem claro quais são os sinais de alerta em casos de gravidade, porque a hospitalização precoce de casos que estão indo para a gravidade também salva vidas. Perfeito. Deixa eu agradecer essa entrevista, esse bate-papo riquíssimo que tivemos aqui. Muito obrigada. A gente conversou com o chefe de infectologia da Unesp, doutor Alexandre Naime. Muito obrigada, viu, doutor, pela conversa. Seja sempre bem-vindo. Bom dia para o senhor. Ótima quinta-feira. Eu que agradeço o convite. Adriana, estou sempre à disposição. Grande abraço. Ótima quinta para vocês. À disposição também. Obrigada. Grande abraço.